Oi meninas, bom dia! Estamos aqui em Barcelona, com um tempo chuvosinho, seranandinho o dia inteiro, desde ontem. E tá acontecendo um festival aqui na cidade, sabe? No centro, aqui perto do Gigi Pai. Então a gente passou agora por um desfile bem bacana, com aquelas coisas grandonas que eu não sei, tipo aqueles bonecos de Olinda, sabe? Desfile deles aqui. Com certeza conta uma história que eu não sei, mas enfim, é a cultura deles aqui. Então eu gravei um pouquinho pra mostrar pra vocês, aí agora a gente tá batendo perna aqui no centrinho, perto do hotel. Eu quero ir na Sagrada Família, mas vou deixar pra ir amanhã, pra ver se o tempo melhora um pouco. Vou virar a câmera aqui e vou ir mostrando pra vocês. Olha essa arruinha, gente. Bem estreitinha. Olha só. E a arquitetura, gente. Vou falar com você que ainda não vi ainda... Em todo lugar que eu vou eu falo da arquitetura dos lugares, né? Mas essa daqui é especial, tá? Essa aqui é diferenciada. Muito lindo mesmo. Hoje eu vou mostrando mais pra vocês. Meninas, olha esses... E, ah, isso aqui é barco. Isso aqui é... Gente, como diz meu marido, caga dinheiro, ó. E olha esse preto com cinza. Que loucura que é isso aqui. Isso que é ter dinheiro, tá? O resto é conversa fiada. Meninas, chegamos aqui no teleférico. Vamos pegar o bondinho para passear nas alturas. Vamos ver quanto que é. 12,50 euros e ir de volta 20 euros. 20 euros e ir de volta. É, vou mostrar pra vocês aqui. A filinha. Vamos comprar aqui. E, ó, tem outro barcão ali, gente. Olha lá. Verde, lindo, maravilhoso. Aí vamos subir e vou mostrando pra vocês. Meninas, estamos aqui na... Eu acho que é uma marina, né? Porque tem um monte de barco e tal. Olá? Nunca. Vai tomando. Vai tomando. Ui. O que é isso? Meninas, olha esse monumento aqui, é igual o arco do triunfo lá de Paris, mas é aqui em Lisboa, olha que maravilhoso Olha aqui na Lisboa não gente, eu faço confusão, é Barcelona, eu faço confusão, tô fazendo toda hora Lisboa quando eu falar errado você já releva, porque tá louca né, o Menopausa tá atacando gente com grau que vocês não tem noção É isso, vamos lá que dá uma conta agora Meninas, cheguei em outro ponto turístico aqui, gente a gente dá pra fazer muita coisa num dia só tá Essa aqui é a casa Batlo, Batlo Galdi, parece que é o Galdi que fez, que desenhou, não sei como é que é não Mas é ponto turístico, eu não tô numa boa posição pra mostrar pra vocês não, mas é o que tem Parece gente, eu tô vendo aqui, olha só a varandinha das casas, são máscaras, aquelas máscaras Sabe o que a gente vê, um filme, olha lá, é ou não é? Máscara de caveira, sei lá, aquelas máscaras de baile Acho que é isso, é lindo Tem uma outra casa por aqui, aperto, vou lá ver se eu consigo ver E não é aquela, né, a gente vem nos pontos turísticos, a gente sempre quis ver, ó, a casa Batlo aqui, ó A gente sempre vem, aí você fica, tira a foto, olha, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos máximo E vaza, porque é isso, a gente viaja isso tudo pra ver os lugares e é isso, sobre isso, tá tudo bem Meninas, cheguei aqui na outra casa Na casa da pedreira Olha isso, gente, olha isso Coisa mais maravilhosa do mundo, gente Todo lugar que você anda aqui, você fica assim, de boca aberta, boca aberta mesmo Porque tudo muito lindo, todos os prédios, todas as ruas, tudo, 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 apaixonada Mais um lugar, mais um lugar apaixonado, né, que eu sou dessa Onde eu vou colocar a morar Olha isso, gente, olha os detalhes Meninas, são Esse pé, meu pé, meu Meninas, meu hotel aqui em Barcelona tem esse rooftop aqui, olha, bacanão Aí a piscina é aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Aqui, ó, a piscina ali, ó, tá vendo? Aí tem uma areazinha que você pode tomar um sol aqui, se tivesse o sol, né, não é o caso dessa viagem, não Mas tem umas vistas bem bacanas, aí tem bar, ó Aí diz que de vez em quando tem umas músicas ao vivo aqui Ó Banheiro e tudo Vou gravar muito não com a música, mas Temos um rooftop Bem bacana Esse hotel é bem localizado, bem no centrinho, bem maravilhoso, tá? Meninas, chegamos aqui na Sagrada Família, gente Eu tô assim, boca aberta Com isso Parece Não parece que é de verdade Eu ainda vou dar uma volta Acabei de chegar e já tô ligando pra mostrar Mas eu vou dar uma volta em volta depois pra ver se eu consigo Porque diz que a igreja conta a história da Bíblia, né? Então acho que todos os lados são lindos Então nós vamos lá Tô impactada Muito lindo Meninas, outro ângulo Vim na lateral aqui da igreja, olha Ops Meu marido quase sendo atropelado pela bicicleta, olha Olha só, gente Tentar aproximar Eu não sei se eu consigo mostrar a beleza em detalhes Igual a gente tá vendo aqui Ela dizem que vai terminar em 2026, né? Já tem mais, eu não sei quantos anos Sempre que lá vai pedrada de anos Essa igreja sendo construída Mas eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, não Nem o Duomo lá em Milão Eu acho que é tão maravilhoso Igual isso aqui E olha que o Duomo é lindo também, gente Difícil saber Maravilhoso Meninas Mostra a minha cara aqui pra vocês, ó Estamos em Estamos Eu tenho uma mania de falar Estamos E o pessoal me corrisse Pro português Olha só Estamos em uma parte Da lateral da igreja Gente, a igreja É a coisa mais maravilhosa da vida Pensa na coisa mais maravilhosa Infelizmente a gente não conseguiu Comprar os ingressos Pra entrar Pra ver lá dentro Nem online Nem aqui na porta Porque eu acho que é o monumento que mais Mais dá movimento Então Não achamos Não tem como Ir Entrar Eu gostaria de entrar Mas não vai ter jeito Então passeei aqui fora E já valeu muito Porque, gente É de milhões, tá? Não tem alguma coisa dessa assim não, tá? E todos os lados são diferentes Os lados não são iguais Ela não segue um padrão Tem a parte da frente Que parece ser a primeira parte Que foi construída E depois tem a lateral É uma coisa, gente Tem que vir pra frente Tem que vir ver com os seus próprios olhos Porque é uma loucura Não tem que vir ver com os seus próprios olhos Não tem que vir ver com os seus próprios olhos Oi, meninas Meninas Acabamos de chegar aqui no Parque Guel E aí eu tô seguindo uma guia aqui Que a gente teve que comprar o ingresso Quase que a gente não conseguia entrar Aí tem que comprar o ingresso com antecipação A gente já não entrou na Sagrada Família Porque não nos atentamos a comprar antes Enfim Temos sorte Compramos aqui na hora Online Tem que ser online Não vende na frente Enfim Aí agora a gente tá passeando aqui Com uma guia E ela tá contando a história do parque pra gente Eu vou mostrar o que eu consegui mostrar pra vocês Porque Eu vou falar pra você, tá? Esse Galdi Eu acho que eu vou comprar o livro dele Pra colocar na minha casa de decoração Porque Vou falar Esse cara Esse cara era o cara, tá? Tudo que ele faz é muito lindo E a câmera, gente Eu brigo com ela Vocês Relevem Os elementos Não 첨uro Muitos são interesses Como o Nous Ganhamos Eu vou comprar Então Combram O들 Acho Boa noite. Boa noite. Menina, gente, olha aí, eu coloquei bem um lenho, começou a chover e eu não quero estragar meu cabelo, né? O que vocês acham? Vou tirar umas fotos, parece que tá bom. O que vocês acham? 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 Meninas, acabando de sair aqui do Mercadão Municipal. A gente comeu, comeu umas coisinhas aqui, comprei uns correzos, uns... Como é que chama que troço ali é... Ai, meu Deus, gente, eu esqueço não, peraí. Os presunto, né? O que vocês acham? O que vocês acham? Estamos fazendo aqui mais um pedaço de viagem. E aí, o que eu acham? O que vocês acham? Estamos saindo de Barcelona, de trem, né? Vamos para a Sevilha, de trem também, e depois de a Sevilha a gente vai pegar outro trem para Madriga E aí depois volta para casa e voo de volta Acho que ao todo vão dar 12 voos de dois trens Mas no final eles vão lembrar e eu conto para vocês, por enquanto é isso Eu estou me mostrando no trem, gente Vou virar a câmera aqui, vou mostrar para vocês Meninas, chegando aqui no meu hotel novo em Sevilha, esse é chique, tá, gente? Olha essa escada Vou mostrar para vocês aqui, rapidez Olha aqui, gente, temos decoração aqui no hall Que chique Deixa eu botar as nossas malinhas aqui Deixa eu ver, vamos ver Temos um banheirinho Nada diferente dos outros Chuveiro E vaso separado E vaso separado Espelhão grande, ó Gostei Esse produtinho aqui, gente Porque hoje em dia tem hotel que não deixa nem produtinho mais Gente do céu Gente do céu Mas dá uma brincadeira Ô, gente Ó, um bacaninha Televisão Uma mesa Uma mesa E eu acho que temos vista Olha Olha isso Olha isso Gente Olha que Olha que Que bonito Vista Temos a vista da praça Olha aqui Arrasei nas escolhas dos hotéis, tá? Estou profissional Estou profissional escolhendo os hotéis já É isso, gente Obrigado Aí está a doutora Deolane Oi, meninas Bom dia Bom dia Bom dia Saímos agora um pouquinho Pra dar um rolê aqui, gente Nós estamos assim Saco cheio mesmo, da viagem Tudo está indo embora, pra casa já, gente Viagem Vou falar pra vocês É duas semanas estourando Porque mais de duas semanas Isso começa a ficar chato, já Aí eu já quero ir embora com a minha casa Dormi na minha cama no meu travesseiro, sabe? Já deu Aí a gente já fica mais preguiçoso ela acorda mais tarde, sabe? nos últimos dias estamos nesse grau hoje a gente tá em Sevilha, a gente tem o dia inteiro aqui pra fazer eu nem pesquisei muita coisa vou ficar só mesmo aqui perto do hotel, porque eu já tô no centro mesmo, tô próxima de muita coisa aqui eu vou ficar de bolso cansada cansada já, gente ai, quero ir embora, meu corpo, sabe? tô sentindo os reverteros esse negócio do menor... enfim, estamos em Sevilha vou mostrar pra vocês aí algumas coisinhas e aí